eu sou batman sejam bem-vindos para mais um vídeo hoje eu estou aqui o batteiro flecha olé aqui para uma receita o meu cliente com chocokie e também é muito fácil hoje eu estou aqui para vocês pedirem gelo, leite com chocokie que tem sem açúcar, sem lactose, bom, gostoso então energético, energético cheio de vitaminas então bora lá primeiro a gente bota o gelo depois a gente coloca meio copo de leite agora eu vou colocar 3 colheres de chico aqui vamos cheirar, vamos cheirar bem bom galera, é só a gente bater, então bora lá agora é o nosso milk cheese agora vamos tomar, então bora lá tá muito pesado, já vai ajudar a gente galera, agora vamos fazer vitamina, então bora lá tudo bom, tudo bom se inscreve no canal e ativa o sininho se vocês querem ver esse milk cheese se vocês provarem, galera, por favor, inscreva no canal e ativa o sininho se deixar no like, se deixar no like o milk cheese vai ficar melhor do que a gente já estava então tchau galera até a próxima tchau 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 Obrigado.